Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rapeiro da Vida, sou Ryokai. O vídeo aqui é um oferecimento do meu mais puro... estupidez. Eu tinha feito ele e eu não percebi que estava desligado o meu som porque eu fiz um vídeo de fora do anime antes. E sabe quando eu faço vídeo fora do anime e gravo a ending, a opening das coisas e eu desligo o som? Então eu desliguei o microfone e não liguei de novo. É um mico de passar uns 15 minutos falando para a parede, pensando que a parede está te ouvindo e na verdade não está sendo captada a sua voz. Então é engraçado. No entanto, foi muito bom ter feito esse erro, na verdade. Porque eu fiz uma pesquisa bosta da primeira vez. E o vídeo que eu estou fazendo, no caso o segundo vídeo refazendo o vídeo, é de mangá. É um FD de Little Witch Academia. O primeiro vídeo eu fiz mostrando o mangá. É um mangá que foi lançado pela JBC em 3 edições. Não sei que data que foi lançado. Eu gosto muito desse mangá, do formato... Não, da qualidade do mangá em si. Esse volume 1, volume 2 também. O mangá, ele pega muito do anime de 25 episódios. Ele é uma espécie de... Não é continuação, é reboot, entre aspas. Eu acho que o projeto dele era... Eu estou entrando já no review, né? Mas eu acho que o projeto dele era ser de fato um reboot do anime, da Triger. Esse mangá é da Triger. Ele tem como original Triger, mas ele é feito pelo Keisuke Sato. E com o desenho do Yo Yoshinari. E o Yoshinari faz o desenho e a arte, que ele é do Triger. O traço é da Triger. De fato, parece muito com o anime mesmo, com a storyboard do anime. E a história, como o mangá, é do Keisuke Sato. E aí no terceiro volume também, para vocês verem, a arte dele é realmente muito bonita. Eu gosto muito do fluxo narrativo do anime, mas eu, como eu falei no outro vídeo, vocês não sabem que existe porque não existe. Eu falei que eu não gosto muito de algumas coisas relativo à densidade. Eu acho um mangá que, infelizmente, tem pouca densidade de suspense, de clímax, de ganchos em geral. Então, é um mangá que tende muito para um fluxo narrativo gostoso, adequado. É um paralelo lá de Hogwarts, no sentido de a Escola Lona Nova ser um paralelo a Hogwarts. A Escola Lona Nova como uma escola de magia para meninas, inclusivamente para meninas. É um internato de magas. E Hogwarts, no caso, o Harry Potter da vida. A gente tem ele como Hogwarts, como a escola da magia do mundo de Harry Potter. Então, tem todo esse esquema de ser uma inspiração. Pode dizer assim, bem direta mesmo, do Trigger. Que traz para o mundo do mangá uma espécie de compilação de histórias. E essas histórias são, como posso dizer, 80% delas originais, em certo sentido. Embora seja 50-50. Tipo, alguns capítulos originais, outros capítulos readaptando o anime em mangá. Só que a readaptação em mangá, ela é enxugada. Ela é um outro ângulo narrativo. Então, ela é diferentona. Não parece o anime. Pronto. Não parece o anime. Esse mangá aqui, ele se localiza como obra meio que final. Desfecho do que a gente entende por Little Witch Academia. Ele é um bônus. Ele é um extra, comparado com um anime. E eu vou agora falar, gravando na tela, o desfecho. Desfecho não. É a trajetória da obra em si. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção em Little Witch Academia. É que ele tem vários mangás. Esse aqui é de 2005. Eu não sei o porquê. Ele é lançado no fim de 2005. É um volume só. Cinco capítulos. Foi também a arte do Fujiwara. Mas a história, ele fez a arte da história, na verdade. Foi inteiro. Não tem esse mangá aqui no Brasil. Não foi lançado. Ele é de 2005, como vocês podem ver aqui no My Name List. Esse outro aqui é de 2006. Que é esse que eu estou fazendo review agora. Então, ele é um ano depois. Ou seja, ele é de dezembro a agosto de 2006. Em três volumes. Ele fecha em três volumes. Eu vou falar um pouco mais do mangá daqui a pouco. Em esse outro mangá, que é de agosto a novembro de 2005 também. Deixa eu ver se é o mesmo. Esse é o de três. Esse é o de dois. Não, é outro. Então, esse outro mangá aqui, eu acho que é o primeiro deles. Embora ele tenha sido lançado praticamente junto, né? Esse é um pouquinho depois. Só que são one shots. Com volumes únicos. Esse aqui de 2013, de agosto a novembro de 2013. Ele tem a arte do Therio. O autor é o Therio e o Therio. Eu não conheço. Eu não sei. Ele é da Ultra Jump. Esse aqui, ele também é da Ribbon Magazine. É outra revista. E aqui é da Shonen Ace. Ou seja, são três publicações independentes no mesmo cenário. Com alguma variação de ator e arte. Aqui, no caso, o Oshinari na terceira. Na segunda, o Oshinari não tá junto, não. É o Yuka Fujiwara, que faz as duas coisas. A arte e a história. Ou seja, esses one shots aqui. Que vocês podem ver te acertar. Esses dois primeiros one shots. Eles são de autores diferentes. De revistas diferentes. Lançados de maneira diferente. E aqui, temos o que eu tô dizendo. Que é o mangá. Que vocês podem ver. Que é o Oficial. Que tem 17 capítulos. E esses 17 capítulos abrangem histórias bem temáticas. Normalmente vinculadas a personagens e protagonistas. Principalmente a secundários, né? Normalmente. Pega um pouco da Susie. Um pouco da Lotte. Alguma coisa da Atsuko. Ou seja, da Aku. Mas ele pega bastante da Constance. E da Jasminka. E da outra, que eu vou lembrar o nome aqui. Que é a Amanda. A Amanda também. Pega muito pouco das histórias. Ou adapta muito pouco histórias voltadas. Ou que englobam um plot relacionado a Diana. E a Ursula, que é a professora. Infelizmente, a Ursula aqui. Ufa. Agora falar dos animes um pouco. Esse primeiro anime original. Não é esse o primeiro. O primeiro original lançado. Lançado. É esse aqui de 26 minutos. Feito pela Triger. É um original. Foi lançado junto ao anime Mirai 2012. Com vários outros animes. Como por exemplo. O Ryo. O Dead Billers. Que é do que vai dar origem ao Dead Parade. O Aswe. O Aswe. Hasle. Kikajira. Kikajikake no Yoseitachi. Eu acho que já vi isso aqui. Mas eu não me lembro. Ah, acho que tenho uma ideia de qual anime que é. Mas enfim. Foi lançado junto nesse anime Mirai 2012, a primeira vez. Foi lançado em março de 2013. E o primeiro volume do mangá é de agosto de 2013. Ou seja, ele foi baseado naquele animação da Trigger. Animação original da Trigger, lançada em março de 2013. Então temos aqui uma cronologia de... Pode-se dizer... De Little Witch Academia. E depois teve um outro especial de 53 minutos, que vocês podem ver aqui. Foi lançado em outubro de 2015. Bem depois. Também pela Trigger. Mas já é uma continuação que está desvinculada do concurso. Aquele concurso lá do Mirai não é mais. É um anime por si. É uma espécie de one-shot, ou OVA. One-shot animação, no caso. Ampliando o cenário. E depois, finalmente, teve o anime de 25 episódios. Foi lançado em 2017. Janeiro a julho. Deixa eu ver qual foi lançado o mangá aqui. O mangá foi lançado em dezembro de 2006. O mangá, ele foi lançado como um storyboard antes do anime de 25 episódios. Então vocês têm aqui... Vamos ver a cronologia adequada de Little Witch Academia. Primeiro você tem o OVA de 2013. Depois o OVA de 2005. Entre um OVA e outro, temos esse aqui, que é o mangá de 2013. Então o mangá entra aqui. E esse mangá de 2005, ele entra depois. Ele é de setembro, ele é de outubro. Ele é quase concomitante. O filme e o mangá, que foi lançado depois do One-shot. E por fim, temos aqui, em dezembro... Ah, ele foi publicado no decorrer de 2006, 2007 e 2018. Ele demorou um ano e pouquinho. Então, ele foi lançado até finalizar o mangá. O mangá ele finalizou em junho. Ele foi lançado concomitante ao anime. E ele foi como uma espécie de bônus. Então ele entra aqui, né? Vamos fazer a linha cronológica do negócio. Ele vai entrar pra cá. E esse aqui entra pra cá. Então temos aqui, primeiramente, o OVA inicial de 26 minutos. Que é o especial do Anime Mirai 2012. De março de 2013. Depois, a segunda parte vai ser a de 50... Não, vai ser o mangá. Que vai compilar provavelmente essa história inicial. Adaptando praticamente a mesma coisa. Provavelmente esse mangá, e a gente não tem ele ainda. E depois tem um outro OVA, aí sim, de 53 minutos. Lançado como expansão do cenário de Lerouchi Academia. Conhecido como Lerouchi Academia The Enchanted Parade. Ou 2, né? Pode dizer assim. É esse aqui. Vocês podem ver aqui a imagem deles em destaque. Então aqui começa. Aqui é o segundo. Vocês podem ver a nota também. Que aqui é o mangá já. Aqui é o outro anime. E aqui o outro mangá. E esse aqui, chamado Tsukiyo no Okan. Que também tem 5 capítulos e é um volume único. Não sabemos ao certo, porque eu também não li esse aqui. O do qual eu estou falando é esse último aqui. Ele adapta junto na mesma vibe. Junto na sincronia com o anime da TV. Que é esse aqui que começou em janeiro. E acabou em junho de 2007. 2017. Já o mangá, ele começou em dezembro. Ele começou até antes, junto com o storyboard e planejamento, né? Da produção do negócio. Ele começou antes a ser feito. E foi terminado depois do anime em 2008. Em agosto de 2008. Um ano depois do anime. Eu acho que a ideia original desse mangá era adaptar o anime inteiro. Na prática, eles finalizaram em 3 volumes por algum motivo ali. Escolha do editor ou alguma coisa da venda. Então esse mangá, ele é inconclusivo em todos os sentidos. Cortando aqui. Eu vou mandar as imagens pra vocês. Dar uma olhada as imagens que eu estou falando. A imagem está aqui. Então, o que eu quero falar desse mangá de 3 volumes da JBC. Que eu fiz a cronologia dele aqui adequadamente agora. É um mangá intenso. É fantasia, assim. Uma fantasia intensa. Muito agradável. Muito fluida. Uma narrativa muito gostosa. Personagens muito carismáticos. A Ako mata pau. A Sussi e a... E a... Ah, não vou lembrar o nome. Não vou lembrar o nome. Não vou lembrar não. Vou ver aqui. E a Lotte. A Lotte, né? É a Lotte. A Sussi e a Lotte. Muito carismáticas também. Muito diferente do anime. A atmosfera do mangá. No sentido de que ela tem a mesma essência do negócio. Só que ela é mais infantil, lúdica, boba, simplificada. Pode ser assim. É um mangá que simplifica a intensidade do anime. Mas ele consegue dar um tempero outro. Relativo à própria obra em si. Que é o mangá em si. Então, ele tem algumas, muitas diferenças na sua personalidade. Esse mangá é muito interessante. O encadramento dele é bem shonen. É bem bonito. Eu não vou mostrar aqui o encadramento do mangá, né? A arte do mangá em si, dentro do mangá. Mas eu posso até clicar aqui no Google pra ver se parece alguma coisa. Vamos ver. Mas eu acho muito, mas muito bonita a arte. Muito adequada à estrutura que ele desenvolve, né? Narrativa. No entanto, ela tem pouquíssimo suspense. Pouquíssimo intensidade. Ela fracassa nisso mesmo. É nessa parte onde o mangá, ele não é empolgante. Nesse sentido. Ele não é muito empolgante. Mas ele é... Ele é um abraço. Ele é caloroso. É um mangá caloroso, mas não empolgante. A gente pode dizer assim. E as histórias que eles contam, as histórias focadas em personagens, né? Tem alguns arcos específicos, como o arco da Jasminka. Que é a menina mais gordinha. Ela tá aqui, pra vocês conhecerem a Jasminka. Jasminka aqui embaixo. Que ela é russa. Uma maga russa da escola da Luna Nova. E ela tem uma espécie de demônio que consome energia dela. E por isso que ela tá comendo o tempo inteiro. O arco dela é legal. Tem o arco da Constanze. E ela não fala. É uma maga que eu não sei de que pai. Ela é alemã. Ela é uma maga alemã, da Alemanha. Que ela não fala. Ela é meio muda. Ela fala através das máquinas. Ela é uma maga tecnocrata. Ela trabalha com a tecnologia. Imbuindo de magia. É muito legal esse personagem. Então tem um pequeno capítulo ali. Ou algum destaque pra ela também no mangá. Tem um arco muito bonito da Lotte. Que é dos espíritos. Que ela é uma maga. Não sei da origem nacional dela. Mas ela é uma maga que... Conversa com os espíritos. E entende da conexão com o mundo mais... Entre aspas espiritual. E o arco dela tá vinculado com o arco da vassoura. Que é essa vassoura aqui. Que ela tá voando. Aqui a Aku tá voando. Essa vassoura rebelde. Que tá procurando a Dona. E se descobre que a Dona já é uma maga falecida. Que já veio a morrer. E essa vassoura tem uma magia embutida. Poderosíssima. Que faz com que ela seja a vassoura mais rápida do mundo. Esse arco aqui é adaptado no mangá. De maneira bem diferente do anime. Eu acho bem... Sim. Tem muita característica outra. Bem fora do que seria. Um copiar colar. Pode ser assim. E tem também a Suzy. Que tem um arco do veneno dela. Que também é imbuído com o arco da doença da Diana. Entre outras coisas. Porque a Suzy gosta de veneno. De coisas... A Suzy vocês sabem que é também. A Suzy é a maguinha mais sombria. E tem no Little Witch Academia. Ela também é a que aparece aqui. Quer ver se vocês vão achar a Suzy aqui do lado. Então a Suzy tem o arco dela de... Amizade com a Aku. Com a amizade com a Lotte. Mas ao mesmo tempo que ela é amiga. Ela é sempre muito egoísta. Fala um pouco da família dela aqui no... No mangá. É bem interessante. Ela tem vários e vários irmãos. Na verdade muitos irmãos. Ela usa a Aku de cobaia para os experimentos dela. É muito interessante isso também. A Aku viu sofrendo na mão da Suzy. Mas ela é uma garota muito interessante. Muito inteligente. Muito sombria. É um tanto quanto cínica. É bem legal a personalidade dela. Eu gosto muito da Suzy. Enfim. E vai mostrando arcos aqui. Arcos ali. Desenvolvendo algumas características de um ou outro personagem. O que não desenvolve bem. A Ursula e a Diana. Praticamente não tem arco delas. Não tem nenhum destaque. Não tem um protagonismo delas em si. Embora desenvolva até por tabela. Uma das amigas da Diana. Que eu não lembro o nome dela aqui. Mas aí tem até a autora do livro. Que a Lotte gosta. Que é a mesma autora do mesmo livro. Que elas são fãs da mesma autora. Que essa amiga da Diana gosta. As duas tem essa confluência de gosto. Elas gostam do mesmo livro da mesma autora. Que é um livro famoso. Tipo um Crepúsculo. Com o Harry Potter. Não sei o certo. É um livro específico. Dentro do nicho. Dentro do universo de Little Witch Academia. Que a Lotte gosta. Então tem um capítulo só disso também. Que é muito interessante. E tem outros capítulos que são originais. Tipo a Metamorfose da Aku. Que eu acho que não é bem original. É sugado do anime. Mas é readaptado. Reinterpretado. Tem uma coisa que é jogado pra fora. É o Shiny Road. Que é o Shiny Road. É o Baculo. É o cajado da Aku. Que ela herda da Ursula. Esse cajado ele é. Entre aspas. Jogado pra escanteio. Aquele enredo de juntar as esferas. E fazer as provações. E evoluir como bruxa. No mangá não tem. É jogado pro lado. Ele fica muito subjetivo. Muito embaixo do tapete. E não é desenvolvido. Tem algumas coisas bem legais. Que acontecem no mangá. Que é a competição da escola. Por exemplo. Que tem nessa imagem. Que é a competição das duas escolas. E na verdade. Essa escola. Ela não existe. Deixa eu gravar a tela aqui. Ela é uma escola que não existe. É uma escola de bruxas. Feitas por essa druida aqui. Que é essa moça. Dessa capa da terceira. Essa druida. Ela invoca espíritos. E materializa espíritos. Em forma humana. Pra fazer com que a Aku. Desenvolva a confiança. E domine melhor o Baculo. Que é o Shiny Road. E é assim que acaba o mangá. Na verdade. Dando spoiler. O arco final dele. É amadurecimento da Aku. Com o Maga. Aprendendo finalmente. A ter alguma magia. Porque ela é uma maga horrível. Ela não consegue fazer nenhum tipo de feitiço. Ela não consegue ir bem na escola. Ela é uma péssima aluna. Da aluna nova. Mas mesmo ela sendo uma péssima aluna. Ela está vinculada com o mundo da magia. E ela está sendo guiada. Como uma nova grande maga. Uma nova grande. Pode-se dizer. Aprendiza. Ou pode-se até ser um tipo. O Harry Potter da vida. Um. Como é que o nome? Um herdeiro. Uma profecia. Que realiza-se junto a Aku e tal. Como é a nova. Desbravadora. Popularizadora da magia. Porque a magia está em decadência. Tem um arco aqui no mangá. Acho que é no volume 2. O dragão que rouba a pedra. Que comanda a magia de luna nova. Porque estão devendo para ele. Uma dívida antiga que a luna nova tem com ele. Esse arco tem um pouco de destaque com a Diana. Porque a Diana descobre que esse dragão está enrolando eles. Ele está cobrando juros. Mas a dívida já tinha sido paga. Os juros já tinham sido. Por décadas e décadas. Sido pagos. E pagado a dívida original. E esses juros eram uma espécie de. Macete que ele usava para cobrar mais. Das bruxas. E da escola da luna nova como um todo. Então nesse sentido. Tem esse esquema de. Aprofundamento nas características da magia. Aprofundamento nas características da magia. Em relação ao mundo humano. Tem um debate interno ali. Que fala um pouco da magia estar perdendo a importância. Por causa da ciência. Que também tem no anime. E por causa da magia estar em decadência. E a própria escola da luna nova. Tem poucos alunos. Poucos novos magos. E a magia está meio que morrendo. E a Aku querendo reviver a magia. Junto com a Shaini Ryoto. Sharioto. Sharioto. Alguma coisa assim. Que é a professora Ursula. Na sua infância. Infância ou juventude. Que era a grande maga. A grande bruxa. Que fazia a propaganda. E o showbiz da magia. Para o mundo humano. Então o mundo mágico. É um mundo não desconhecido. Mas é um mundo. Que está em ostracismo. Em decadência. E tem todo esse esquema. Que no mangá. Acaba sendo muito pouco. A amplitude é muito baixa. Porque não tem espaço. Não tem tempo. E o mangá acaba em três volumes. Então é muito mais um bônus. Um aperitivo. Do que o mangá por si mesmo. Infelizmente. No entanto. É uma ótima história. É muito. A atmosfera é muito calorosa. É muito. O traço é muito bonito. A narrativa e o uso da linguagem. Nos balões. E a facilidade de leitura também. A linguagem que é utilizada. Mas o fluxo narrativo. O fluxo dos eventos. É muito bom. Então um ótimo mangá. No sentido estrutural. Infelizmente no sentido de plot. Que é o sentido de ter densidade no roteiro. Ele peca um pouco. Infelizmente ele é muito curto. Muito enxuto. Muito limitado. Muito direto ao ponto. Ele não desenvolve grandes. Coisas épicas. Ele é muito bônus mesmo. Nesse. Nesse tipo de. Tipo. Vamos colecionar alguma coisa relacionada ao anime. Mas que não agrega muito. E que não sustenta-se por si mesmo. Então o anime. Ele tem disso. De ser melhor que o mangá. Com certeza. Embora também tem algumas críticas em relação ao anime. Principalmente no sentido de alguns atropelamentos. Que tem na narrativa do anime. O anime é um pouco ruchado em alguns pontos. E desenvolve mal algumas coisas. Ele tem pouca expansão do cenário. Porque o cenário de Little Witch Academia. É um cenário estritamente criativo. Potente. Tem uma potência muito grande. Ele pode ser utilizado com uma amplitude muito maior. O anime acaba ficando muito tímido. O anime é tímido. Ele não dá uma epicidade. Que poderia se dar ao mundo mágico. Que é um mundo que é grande demais. Tem coisas muito legais. É uma fantasia extremamente incrível em Little Witch Academia. Eu adoro. Infelizmente o anime e o mangá. Eles são muito tímidos. Muito fechados em si mesmo. Não são grandiosos. Eu queria que fosse. Principalmente o anime. O mangá não tem nem como. Porque o mangá tem pouco volume. Ele já é uma coisa mais feito para ampliar. E ao mesmo tempo. Encher linguiça. E ser uma espécie de bônus mesmo. Como eu falei várias vezes. E não algo por si mesmo. Infelizmente é assim. Ele vai arrastado pelo anime. Pode ser assim. Ele é arrastado pelo anime. Essa review ficou completamente diferente da outra review. Porque eu não lembro o que eu tinha falado na outra review. Nem tem como ouvir o som. Porque não tem som. Provavelmente equivalente. Eu não sei. Bem diferente. Mas talvez equivalente. Tem muitas outras coisas que eu não vou repetir. Do que eu falei na outra review. Infelizmente. É uma coisa mais panorâmica. Menos focada. E ficar focado na moral da história do mangá. Que é a frase central. Que eu acho lindíssima. Deixa eu pegar ela aqui. Porque é uma frase que eu até falei pouco na outra review. Mas é uma frase fundamental para a Leroyt Academia. Eu acho muito bonita. Mesmo. Uma frase muito, muito bonita. Que é a seguinte. Que é. Um coração que acredita é a verdadeira magia. Eu traduzindo de maneira invertida. Eu falo nesse modo. Para ficar um pouco mais diferente. A verdadeira magia é um coração que acredita. Isso é fundamentalmente. A essência. A natureza. E a mensagem de Leroyt Academia. E eu acho linda. Eu acho a mensagem linda. E é uma definição de magia. Que eu acho uma das melhores definições de magia. Que eu já vi na minha vida. É muito poético. É muito intenso. É muito sincero. E é muito fantasia. É uma ótima definição. Entre outras coisas fenomenais. Tem até uma frase que eu usei para dar aula aqui nesse mangá. No terceiro volume. Eu não lembro qual. Porque está anotado no papel ali. Dando na mochila. Mas. Eu acho uma frase. Que eu vou fazer até uma F dela depois. E eu fiz uma aula inteira sobre ela. Uma frase muito boa. Entre outras coisas que tem a ver. Com o universo Leroyt Academia. E eu espero que tenha a continuação. Que eu espero que seja mais desenvolvido. Embora o anime tenha fechado o arco dele. E o mangá. Infelizmente. É abortado. Pode ser assim. Ele é um projeto de pouco fôlego. Eu ainda. Acho que poderia ter mais mangás. E espero que venha os volumes. Que não foram lançados no Brasil. Que são aqueles dois que eu apresentei no My Animelist. Por alguma editora. Por enquanto. A gente só tem esses volumes. Dessa trinca aqui. Dessa trilogia. Feito pelo Sato. É. Pelo Sato. Que é o cara que fez o enredo. E ele está vinculado. Mas ao mesmo tempo com muita liberdade. Tanto que eu falei que a maior parte do mangá. É uma inspiração. E não uma cópia. E eu acho que. Infelizmente. Ele não consegue ser. Bom o suficiente. Em si mesmo. Sabe. Ele não tem. Assim. Uma essência. Que transborde. Pode ser assim. Ele não engrandece em si mesmo. Como um mangá. Mas é ótimo. Não é ruim. É uma ótima fantasia. Vale a pena ter para colecionar. Só que ele. É. Pouco fôlego. Ele não vai muito longe. E é isso. É a moral da história. O que acontece. Estendi demais já. Obrigado por ouvirem pessoas. E até um próximo review. De mangá. E de bruxa também. Que eu vou fazer. Estou lendo agora. E aliás. O próprio título do mangá. É Witch. Ou Majô. Ou Bruxa. Tanto faz. Então é essa a ideia. Então. Falou aí pessoal. Até mais. Obrigadão. E até a próxima.